Música 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 Pisa pulando ai motor Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom dia, bom dia aí gurizada aí, às 5 horas da manhã, sol já tá alto aí, ó, nós temos um aí, a porta de galinhas aí, nós temos o nosso motor aí, ó, China ganha. Bom dia. Olha a galera aí, ó, o cumpadre lá atrás bem louco, o chapéu do... o que mesmo? Não sei. Lampião. Lampião? Lampião tá com sede, ó. Vamos abrir uma aí, capô. Vamos começar a beber, 5 horas da manhã, hoje bem louco. Café da manhã, né? Então tá, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I would be nothing without you So lean on me whenever you have to My dearest friend I love you more than I can 夢の欠片をその手で集めて 悲しい過去を乗り越えてゆけ 必ずもう一度羽を広げて 奇跡の向こうで今 誰もが夢を追いかける勇者 ルリ色の空向かって その一歩真っ直ぐ踏み出して 希望を飾ってるメロディ乗せて 誰もが探し物する旅人 夢を抱くために旅に出るの せばしい道で何度転んでも 光が待っているんだよ 作詞を望む Tchau, tchau. E aí galera, estamos na praia aqui de Muro Alto, show de bola, nada de onda, todas as ondas quebram lá, são 8 km de extensão de praia, show. Muito top mesmo. Olha a água aí, ó. É um espelho, sem nenhuma onda, nada. É uma piscina mesmo, natural, top. É um espelho, sem nenhuma onda, não tem inveja de que bebe, Alcione e Marroio Lacer, são as pessoas assalariadas que vivem lá em São Paulo, lá e também aqui. Alguns caseiros que vocês observam, a gente chama-se de Projeto Minha Casa Minha Vida. Tá bom pra vocês? Aqui pra vocês é o Projeto Minha Casa Minha Vida, que o Jatacê apresenta pra vocês e também a primeira ilha do percurso do passeio. Ilha de Santa Rita. Atenção, nosso amigo Robson, o botão que chama aqui, o Vitor Eriza Robson. Oi! Eu vou te agradecer aí, e a galera do vazio. Vamos lá, pessoal, por favor. Obrigado, né? Ilha de Santa Rita, condomínio Laguna. Considerado o condomínio mais caro do Nordeste. Oi! Porque tudo isso aqui faz parte de... da cidade de Marechal de Adoro. A nossa, considerada a nossa primeira capital do estado. A Ilha Santa Rita, os caseiros, por exemplo, o pequeninho lá, o brequinho, significa marcação de lote e marcação de terreno. Se tiver alguém interessado em adquirir um lotezinho desse plantinho, fala comigo aqui. Eu tinha dois. Um, eu dei a minha sobra de presente, e o outro, eu coloquei placa de venda. Qualquer coisa, 22, 22, 32, 25, 1, é com o Jatacê marcando a presença pra você. Tá? Capricha aí! Então, à nossa esquerda, encontra-se a nossa Restinga de Maceió. Restinga de Maceió. Essa simples liga de areia, repleta de vegetações, tá? Que chama-se de Restinga. E à nossa frente aí, a nossa praia do Pontal da Barra. A nossa praia onde vocês irão descer daqui a pouquinho, e não manter a distância da embarcação. Porque se perder esse trem aqui, você salva amanhã de manhã. Pois é, filho? Só de boa aí, ó. Só de boa aí, ó. Não precisa matar quem vai ter a foto de vegetação, tá joia? É só você colocar aqui, ó. Tantararão, tchan, tchan, tchan. Tá aqui, ó. Pode fazer uma propaganda mais, retalha pra uma finalzinha. Eu ganho pelo menos o dinheiro do nosso, deu 1 dólar. Tô ficando com você, ó. Uma frente aí, vem pra mim, né? Tá certo? Então, gente, agora a gente vai colocar mais as musiquinhas pra vocês. Santa Rita, Condorino, Laguna, Químia. Aliás, a nossa vestida é de Maceió. E agora segue o mundo... Olha aí, grisada, aí. Aqui tá o catamarã que a gente veio. Se a gente desce, sobe aí. Tô de bola, na ilha aí. Tá assim, tá? Bola, não sei. Bola, não sei. Bola, não sei. Bissorvete, tem tudo aqui que quiser. Bandeira pegando. Cara, é lindo aqui mesmo, cara. Certo, e aí, ó. Olha, é bem pequeno aí, bem pequeno. Aqui já tá do... O contorno aqui de novo, ó. Banheiro, ó. Bom, vamos lá. Boa, vamos lá. O que é isso? Música Valeu! Valeu! Aí, gurizada, aí, ó. Vendo a banda na lancha, aí, ó. Dá um oi aí, gurizada, aí, ó. Música 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 Aí ó, dois minutinhos aí na oitava, aí ó, quantos? Tá louco, é, o troço é rápido, chegou a uns 60, 70, 80 km por hora aí, por aí. Olha a água aí, que top, comer. Aí ó, gurizada, temos no barzinho aí, ó, flutuante aí do nosso amigo, como é que é, seu amigo mesmo? Falo gol. Aí ó, show de bola, aí ó, vamos tomar uma então aí, tá geladinha mesmo? Nosso motor aí, tá aí, tá tomando uma, não pode tomar né, motor, tá assando aí um, show de bola aí, gurizada. Aqui ó, a galera tá aí também, ó. Pena que a Maranhão não tá mais baixa né, não vai baixar mais não? Não vai? Agora tá um 056 já. Olha o espetinho saindo aí, ahn, show de bola. Aqui tá melhor do que lá, gente, ó. Aqui tá melhor do que lá, gente? Ah, não, senhor. Aqui não dá pra lá, não dá pra lá, não dá pra lá. Ah, não faz? Tá, ó. Aí o cumpadre tá vindo aí, meio perdido aí, ó. É, pegou no colinho, ó. Aí sim, né? Tem que pegar no colinho ainda, tu tá louco, né? Vem cumpadre, vem que eu vou acelerar nessa lancha agora aí. Aqui o Maranhão tá com medo da água, tá louco? A água tão baixinha. A garagem tá pronta pra partir aí, ó. E o motor tá pronto aqui, ó. Vamos acelerar. As horas tão subindo aí, ó. A garagem tá pronta pra partir aí, ó. A garagem tá pronta pra partir aí, ó. E aí galera aí ó, voltando o passeio aí, show de bola, estamos tomando um aí ó, aí o meu compadre aí ó, é difícil aí compadre aí, já melhorou da barriga compadre, tá tomando um aí ó, aí amor aí ó, quer tomar um gol também? Show de bola, pau e pau, senta o chulé aí ô motor! Tchau, tchau, tchau! Opa, bom dia, tudo bem? Então, o nosso passeio tá show de bola, hoje estamos comendo uma feijoada top aqui, porque aqui tá difícil, a comida aí não é fácil, mas essa feijoada aí tá boa hoje, valeu! Música Música De caminho aí da Praia do Gunga, a praia que é para ser top aí, gurizada aí, ó compadre aí, tá? Estamos chegando aí, hoje vai ser show de bola aí, grande abraço a todos! Lembrando aí que na Praia do Gunga eles cobram 10 reais aí para entrada, em uma praia particular, tá? Então eles estão cobrando 10 reais, tá galera? Música 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 Então você querendo vir aqui pra praia do Gunga, você que tá prevenido aí de grana, hein? Porque todos os brinquedos aí, tudo que você quiser dar de parco, tudo que você quiser fazer é caro, tá? O barco voador tá 250 reais, lancha aí 120 reais, bom, em torno de 100 a 250 reais aí cada um, né? Tem várias, várias coisas pra você fazer, o mais barato aí, 25 reais é que a gente foi aí, né? Que é o disco, né? O disco é puxado pra uma lanche ali, vai em torno de 12 pessoas, e o mais barato que a gente fez foi esse aí, então... Fica a dica aí, cada passeio aí são bastante carinhos aí, tá galera? Comida também, é comida que infelizmente eu não indico, não indico muito a ninguém não, né? A comida não é boa, tá? Então, fica a dica aí, tá galera? Ok Aí galera, chegamos aí na praia do Gunga aí, já temos instalado aqui na aveirinha aí, compadre, ó Aí amor, hein? Águinha aqui, ó, batendo nos pés aqui, ó Bem limpinha aí, vamos dar um nada, daqui a pouquinho Pouca gente na água aí, porque é oito e pouca da manhã, nove, ó Já deu um sardáculo pra mim também Show de bola E hoje você é bom Aí gurizada aí, ó Doze anos, como é que é o seu nome mesmo? Dá um oi aí Ó meu garoto Tu que tá pintando aí, ó Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Bruninho, mas pode me chamar de Leonardo da Vitor, né Miguel? Tá, aí a pintura tá ficando show de bola Aí o outro garoto ali, ó Mostra a pintura como é que tá ficando aí, ó Eu já terminei Tá quase pronta? Já terminei Parabéns aí, ficou show de bola Não pode faltar uma coisa Que não pode faltar no nosso trabalho e nem a assinatura do artista Tá certo, tá certo Show de bola gurizada aí, onze, doze anos aí trabalhando Parabéns aí A vinha desse aí tão se arrumando aí Com o padre tá lendo o cardápio pra mais tarde Agora eu vou dar um passeio de lanche Amor aí O Jonas ali também, o Branquel aí, tá tendo um protetor ali E aí Show de bola, hein Estamos esperando a lancha aí pra dar o nosso passeio aí Aqui em Maracuji, aí Show de bola Valeu Tá pronto já? Quanto vai custar o trabalho de vocês? É assim, amiga Por enquanto que a gente não tá famoso nem reconhecido Como o Pablo no Picasso não vai dar vinte O povo tá acostumado a quinze ou vinte na nossa arte Por enquanto que a gente não tá famoso Quando a gente tiver famoso, a gente vai vender até milhões Que é o nosso sonho Tá certo, tá certo E o seu, amigo? O mesmo preço que a amiga Se o senhor for levar, a gente passa o vernejo Isso aqui dá o brilho E vai durar por isso que a sua vida É? Não sai mesmo? Vem porque dure muito Dura? Só se eu pegar a ponta de uma foca Com a ponta de um prego E sai Dura até terminar? Dura Espero sempre pelo tempo Tá certo Eu também Aí, gurizada Aí, tema aí Dando uma banda Aí, ó Aí, ó Nega, ali, ó Vai ser pau Oi Ô, cumpadre Daí, tá do outro lado Aí, gurizada Vamos ver Eu consegui filmar Vamos cair no caminho Fim de tarde Fim de tarde Temos saindo ainda Praia do Gunga Em direção A Praia do Francesa Agora Uma praia também Que é muito boa Vamos lá conhecer Então, galera Eu vou estar postando As fotos E alguns vídeos Que a gente fez lá I know that you've been gone You and me We don't belong It only makes me strong After the blood run out Don't wanna know one else That's what I used to know Reset my life I'll tear you go And the wind blows like you had me so cold How did you not know Since you left none I'm starting to grow I wanna touch you E aí, galera Aí, ó Praia do Francesa Aí, ó A diferença aqui, ó Olha o muro lá Essa extensão É em toda a orla Em todas as praias Aqui, ó Claro que não aparece O mar tá mais alto Agora, o mar tá baixo Parece o show de bola Praia do Francesa Tá avisado aí Show de bola Essa tá a praia do Francesa Então, foi a última praia Que a gente visitou Então, aí Em Alagoas, tá Então, passei Foi top show de bola Tá Grande abraço aí Fique com Deus A mãe tá pegando avião aí Rumo pra nossa casa de volta Tá, galera Até o próximo passeio aí Tchau Bom dia Bom dia Aí, gurizada Aí Fiquemos hospedados aí Sete dias Nossa, aí O Atlantic Switch Aí, ó Show de bola Hotel aí Hoje temos de saída Muito boa Tem uma entrada aí Olha a entrada aí Vou de bola Muito bom Vários lugares Pra ficar esperando As salas aí Top Quem quer fazer Alguns passeios Aqui também tem É pode adquirir Aqui mesmo Tá tempado aí Pra jogar vôlei Pra jogar aí Aqui tem Sala de jogos Sala de jogos Também Se quiser jogar Muito bom Aqui também tem Miezinhas aí Pra sentar aí A área Bancos Aqui também tem Várias lojinhas As crianças Brincar um pouquinho Aqui é o café Muito bom o café E a piscina 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 top aí Também Barzinho Banheiro No fundo Chuveirinho Tudo Na beirinha da praia Top mesmo Ficamos aí No terceiro andar Aí Recepção Embaixo 308 308 Tem roupeiro Closet Closet Rompeiro Coisa Banheiro Cama Cama Bagunça TV Sofazinhos Sacadinha Aqui ó Frente pro mar Ali Show de bola Valeu aí galera Até a próxima Galerinha Temos aí chegando Em Guaia Luz São Paulo Show de bola Temos preparando Para o pouso Muito bonita Cidade Opa Passarinho Opa Passarinho Está pendendo Muito bonito Show Tchau 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 Vamos lá. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. 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 Tap, tap.